Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao site do Sistema Consulte Bolsas, um programa exclusivo do Grupo Oswaldo Cruz para pedidos de bolsas de estudos. Para cadastrar o seu pedido é muito fácil. Em apenas cinco passos, você deverá preencher os seus dados pessoais, responder a um questionário e elaborar uma carta ou um vídeo de apresentação. Capriche na elaboração de sua carta. Faça uma carta de até 4.800 caracteres ou grave um vídeo de no máximo cinco minutos. Conte um pouco da sua história, do seu projeto de vida e os motivos que o levaram a escolher o curso desejado e Oswaldo Cruz. Escolha abaixo o nível de ensino e comece já a sua inscrição. É o Grupo Oswaldo Cruz transformando histórias de vida em bolsas de estudos.